Olá, muito bom dia amigos! Estamos começando mais uma edição aqui do nosso AgroLink News, o seu, o nosso podcast diário com notícias do agronegócio nesta sexta-feira. Sextou! Hoje dia 27 de agosto de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e na edição de hoje nós vamos trazer muitas notícias e informações sobre o agro brasileiro. Vamos destacar a expectativa de produção de grãos para a safra 21-22. Junto a isso, vamos também falar sobre o crescimento do PIB do agronegócio para o próximo ano. Tem ainda as medidas para auxiliar os agricultores familiares que foram prejudicados pela pandemia do coronavírus e a previsão do tempo e muito mais. E além do nosso podcast acessando o agrolink.com.br, você também vai encontrar muitas informações sobre o setor. Lá você terá acesso a materiais exclusivos e dicas de como manejar da melhor forma a sua lavoura. Trago aqui as principais manchetes desta sexta-feira do nosso portal. O boletim da Conab apontou uma safra de grãos superior a 289 milhões de toneladas. O estudo mostrou que os preços pagos aos produtores vão manter bons patamares. Ainda falando sobre a safra de grãos, a produção no Paraná, na safra de verão, deve crescer 9%. O levantamento foi feito pelo Departamento de Economia Rural do estado paranaense. O IBGE também está apontando que o Brasil está com baixa oferta de animais para o abate. De acordo com o Instituto, nos primeiros seis meses do ano foram abatidos pouco mais de 13 milhões de animais. Lá no portal Agrolink você também vai saber que a crise hídrica está acendendo um sinal de alerta no campo. A falta de chuva somada às condições climáticas está impactando em um reajuste de mais de 50% na tarifa elétrica. No mercado internacional, o Vietnã vai suspender as tarifas sobre o trigo dos Estados Unidos. E esta redução segue uma tendência iniciada em julho do ano passado. Estas e outras notícias estão todas lá nas nossas plataformas digitais. Seja no nosso podcast, no portal Agrolink ou também na nossa newsletter. Lembrando que o Agrolink é parceiro do Cicred, portanto vamos ouvir um recado do nosso grande parceiro que está ajudando a tornar o agro ainda mais forte e sustentável. Produtor Rural. Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Cicred. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Cicred. Aqui o agronegócio rende um mundo melhor. Esse é o nosso parceiro Cicred. A gente destacou aqui nas manchetes as perspectivas para a produção de grãos na próxima safra. Segundo o boletim da Conab, o Brasil deve produzir 289,6 milhões de grãos no ciclo 21-22. E quem nos conta os detalhes é o repórter Sérgio Pastor. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou nesta quinta-feira as perspectivas para a agropecuária safra 2021-2022, edição grãos, com as principais variáveis de mercado e as tendências para as culturas de soja, arroz, feijão, algodão e milho. Os dados apontam para uma produção total de 289,6 milhões de toneladas de grãos. A publicação aponta, de forma geral, para a manutenção de preços em patamares remuneradores para as principais culturas, além de um novo recorde de 141,3 milhões de toneladas na produção de soja, mantendo o Brasil como o maior produtor e exportador da oleaginosa no mundo e também recorde próximo de 116 milhões de toneladas na produção de milho. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, ressaltou a importância da disponibilização de informações para que produtores tomem decisões mais orientadas para planejar sua produção. Isso é muito importante, principalmente para os médios produtores, que vão deter as informações cada vez mais seguras para as suas tomadas de decisão, uma série de coisas, desde a época do plantio até de quando vender, enfim, conhecer os números que nós temos tanto no mercado interno, nossos estoques, mas também externos. Para o arroz, a expectativa é de um pequeno aumento de produção, com projeção aproximada de 11,8 milhões de toneladas. Já para o feijão, a perspectiva é de manutenção diária e aumento da produção, devido à recuperação da produtividade que foi afetada no último ciclo. Com isso, há a projeção de recuperação da produção e dos estoques finais, de Brasília a Sérgio Pastor. Muito obrigado pelas informações e os bons resultados no campo vão impactar na economia. A previsão para o próximo ano é de que o PIB do agronegócio cresça até 5%. Os detalhes a gente confere agora na reportagem de Aline Merladete. Muito bom dia, Aline. Oi, Rivas. Muito bom dia. Hoje nós vamos falar sobre os números do agro na economia como um todo. Isso porque o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgou a nova previsão do valor adicionado do setor agropecuário para este ano e também para 2022. O crescimento do PIB do setor em 2021 foi revisto de 2,6% para 1,7%, representando o quinto ano consecutivo de crescimento do setor, o único a não apresentar redução no ano de 2020. De acordo com os dados informados pelo IPEA, o ajuste nas projeções foi motivado principalmente pela redução nas estimativas de produtividade e produção de culturas importantes. O milho, que foi impactado por fenômenos climáticos adversos e pela piora do cenário para a produção de bovinos, o rendimento do milho em 2021 em especial, foi muito prejudicado pelo atraso na colheita de soja que retardou o plantio da segunda safra, ficando dependente de chuvas tardias que acabaram não ocorrendo. Já a previsão para 2022 foi realizada com base nas primeiras informações disponibilizadas pela Conab. Os pesquisadores estimam um crescimento superior a 3% na produção vegetal e de quase 2% na produção animal. Mais detalhes sobre as projeções econômicas do agro elas podem ser conferidas no portal AgroLink. Rivas. Muito obrigado pelas informações. Agora a gente segue em frente, atualizando a previsão do tempo para esta sexta-feira. Também vamos projetar como fica o clima para este final de semana. Todas as informações agora com ele, Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. O final de semana será movimentado na região centro-sul do país, devido à formação de um ciclone na costa brasileira. E no decorrer destes próximos dias, os índices de instabilidades estão apontando para um cenário de tempo adverso em algumas localidades. Já nesta sexta-feira, temos previsão para chuvas volumosas ao sul do Mato Grosso do Sul, podendo atingir os 40 milímetros. E sobre o Paraná e sul de São Paulo, as chuvas ocorrerão, mas sem provocar acumulados significativos, assim como na região norte de Santa Catarina. E as temperaturas ficam amenas nesta sexta, sobre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No sábado, este sistema de chuvas continua atuando sobre esta região e há condições significativas para ocorrência de granizo sobre alguns pontos do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Apesar disso, os volumes de sábado serão menores do que os volumes de sexta registrados na região. No domingo, as chuvas diminuem ainda mais no Mato Grosso do Sul, mas aumentam no leste do Paraná, sul de São Paulo e norte de Santa Catarina. Novamente, com condições para ocorrência de granizo de forma pontual, especialmente no leste catarinense e do Paraná. Outra tendência para este final de semana é a melhor distribuição das chuvas na região norte. As projeções mostram que, gradativamente, as áreas de chuvas vão aumentando no decorrer dos próximos dias, podendo marcar o retorno das chuvas mais frequentes sobre o sul do Amazonas, Acre, Rondônia, norte do Mato Grosso e sul do Pará. Também teremos um aumento gradativo nas chuvas sobre a costa leste do país, podendo avançar até mesmo para alguns pontos do leste de Minas Gerais. O calor diminui sobre São Paulo, Mato Grosso do Sul e também no leste mineiro, mas na parcela central do país, o calor e tempo seco persiste. Fico por aqui e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br Volto contigo, Lucas, e um excelente final de semana a todos. Obrigado pela participação. E antes de encerrarmos o programa, outra boa notícia para fecharmos esta semana é que o Senado aprovou um projeto que define uma série de medidas que vão atender os agricultores familiares. As propostas visam minimizar os impactos socioeconômicos provocados pela pandemia. Quem nos traz os detalhes é a repórter Regina Pinheiro. O projeto institui o Fomento Emergencial de Inclusão Produtiva Rural, destinado a apoiar a atividade produtiva de agricultores familiares. Os beneficiários do fomento serão agricultores familiares que se encontrem em situação de pobreza e de extrema pobreza, excluídos os benefícios previdenciários rurais. Pelo texto, o governo federal deverá transferir recursos financeiros não reembolsáveis aos agricultores que aderirem ao fomento e que se comprometerem a implantar todas as etapas previstas em projeto simplificado de estruturação da unidade produtiva familiar. Os valores dos recursos transferidos pelo governo serão de R$ 2.500 por unidade familiar em parcela única, R$ 3.000 quando destinados à mulher agricultora familiar e até R$ 3.500 para projetos de implementação de fossas sépticas, cisternas ou outras tecnologias de acesso à água. Está prevista a criação de linhas de crédito pelo Conselho Monetário Nacional destinadas às atividades de produção de alimentos básicos e leite, com taxa efetiva de juros de 0% ao ano e prazo de vencimento não inferior a 10 anos. Para o relator, senador Paulo Rocha, do PT do Pará, as medidas são fundamentais. As ações propostas têm o mérito, por um lado, de fomentar a produção de alimentos no âmbito da agricultura familiar, gerando empregos e renda no campo. Por outro lado, deve viabilizar o abastecimento alimentar dos segmentos menos favorecidos da população que mais sofre com o desemprego e com os efeitos da alta do preço de alimentos. O projeto estabelece o Programa de Atendimento Emergencial à Agricultura Familiar, operacionalizado pela Companhia Nacional de Abastecimento, mediante compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar e doação simultânea a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional ou a entidades. O benefício garantia safra será concedido automaticamente a todos os agricultores familiares aptos a receber o benefício. O texto segue para a sanção presidencial. Regina Pinheiro. Obrigado pelas informações. Agora vamos atualizar os indicadores econômicos falando sobre a pluma. A rouba do algodão está sendo vendida a R$ 181,43 em Barreiras, na Bahia, já em Arassatuba, São Paulo, R$ 178,66. Esta é a rouba do algodão fechando esta semana. Com essas informações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma ótima sexta-feira a todos, um excelente final de semana. E vocês já sabem, na segunda-feira nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho